Nuno Borges, apurado para a final de singulares do campeonato nacional absoluto pelo segundo ano consecutivo. Nuno, parabéns, não foi um jogo nada fácil hoje? Não, estou. Hoje foi daqueles dias que até me questionei como é que estava, ainda estava em jogo. O Santico Luís jogou muito bem e foi sem dúvida superior. Foi uma questão de me aguentar no meu favor e mentalmente a mim me ver. E acabei por, como muita sorte em morrer ao meu amor e consegui sair por cima hoje. Acho que foi um dos momentos que se pode dizer que às vezes o ténis é, sem dúvida, injusto. E eu saio de lá com uma vitória, com o sentimento que devia ter perdido, que tenho de estar muito satisfeito por poder estar na final. Foi a experiência? Pensas que foi isso que te ajudou a vencer no jogo? Porque dizes que não merecias ganhar. Não sei, foi um jogo que se quer um bocadinho atípico porque já nos conhecíamos bem e agora estamos a andar a treinar juntos. Portanto, é sempre um jogo fora do normal, é jogar contra um colega. Por isso, nos mercacionais acontece muito isso e se calhar ele também sentiu que tinha mais em jogo do que eu. e eu já passei por isto o ano passado. Se calhar isso ajudou um bocado e, portanto, o nosso histórico também e ele também me ganhei da outra vez. Não sei, foi duro. Eu não consigo explicar muito bem porquê, mas, portanto, tentei-me aguentar no jogo. Ele acabou por me dar um ou dois erros fáceis no tie-break, principalmente no meu sete e, depois, no meu terceiro sete, eu estava por baixo e foi só manter o meu jogo para dar a volta aquilo. Eu também se aleijou um bocadinho e, portanto, foi muita coisa que, um jogo teve muitos altos e baixos e, portanto, teria que ir para o meu lado, mas, portanto, senti que podia ter que ir para o meu lado. Quando o vídeo for publicado, já se saberá quem é o teu adversário, neste momento em que estamos a falar, ainda não. Francisco Cabral, Pedro Araújo, fala-me um pouco de como é que achas que encaixas com cada um deles, se tens alguma preferência. Acho que, quer o Francisco, quer o Pedro, estão a jogar muito bem, por isso, acho que vai ser uma boa final. Espero que se cansem mais um bocadinho também. Sim, estão a jogar bem, por isso, qualquer um dos dois, acho que vai ser uma boa final. Ainda tenho a final de pares agora a estar, por isso, para já, estou focado nisso. Depois, amanhã, vejo. Quando acontece isto em que tens uma final de pares na véspera de singulares, isso ajuda-te, de alguma forma, a aliviar eventual pressão que possa haver pelos singulares? Adia-te os pensamentos desse jogo ou não te abstrais totalmente do que vem amanhã? Acho que, se fosse uma meia final, não mudava muito. Mas é sempre mais o alívio de poder amanhã só ficar nos singulares, sabendo que hoje já estou despachado dos pares. Mas eu não tenho pares depois, se calhar, estar com alguma tranquilidade e alívio, mas sim, é sempre desgastante de jogar uma final também, antes da outra final, por isso, acho que estou bem e estou pronto com a paz.